na área rural de Frenocêncio, onde um homem de 38 anos foi assassinado, mas a golpe de faca. O crime aconteceu no assentamento Córrego Eldorado, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a polícia militar, a vítima é Bruno Gil dos Santos, de 38 anos. E o suspeito é um homem de 45. De acordo com a PM, uma equipe fazia um patrulhamento preventivo quando foi informada que uma pessoa havia sido esfaqueada. Então, os militares foram para o local indicado na denúncia e encontraram o suspeito abraçado, o suspeito deitado e abraçado ao corpo. O suspeito contou para a PM que tinha um relacionamento conturbado com a vítima há pelo menos sete anos e que, por causa de uma discussão motivada por ciúmes, ele cometeu o crime. Ele ainda teria dito para a polícia que se arrependeu do que fez. O homem foi levado para um hospital para o atendimento e, em seguida, para a delegacia de polícia civil. A perícia foi acionada e constatou que Bruno foi morto com apenas uma facada no peito. A faca foi encontrada a cerca de 30 metros do local do crime e apreendida pela polícia. O corpo de Bruno foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Saulo.